Olá, boa noite! Este é o Classe Vale Imóveis que traz para você as informações sobre o mercado imobiliário. Aqui são apresentadas as melhores ofertas, as dicas, o que você precisa saber para adquirir ou locar o seu imóvel e tudo o que envolve o fato de ser proprietário. Tudo isto e muito mais a partir de agora no Classe Vale Imóveis. Então pode entrar, porque aqui você é de casa. Cada vez mais você quer a comodidade do seu lar sem ter que sair para fazer isto ou aquilo. Imagine se você pode ir à academia, curtir uma piscina, fazer a caminhada, ver o verde e até um piquenique sem sair de casa. Mas basta andar uns passos e já está dentro do espaço que deseja para se exercitar e manter a qualidade de vida. Impossível? Não. A nova onda é exatamente esta. Condomínios e prédios com capacidade para atender a todas as suas necessidades, o que evita correria, problema de estacionamento em área mais movimentada. É isso que está na moda. Vamos às ruas e vamos saber o que as pessoas estão pensando sobre esta possibilidade. Eu hoje moro num apartamento, não moro num condomínio fechado. Acho muito bom morar num condomínio fechado porque tem diversas utilidades para crianças, segurança, porteiro, uma série de coisas. É muito interessante. Bom, eu acho interessante. É uma saída, um momento, na época que a gente está com falta de segurança, falta de assistência, não tem condução. Depende do bairro onde mora, não tem condução para sair. Então, se as coisas ficam dentro do condomínio, é melhor, é mais vantajoso. Só que os custos, tem que ver se a pessoa consegue manter isso, manter os custos, manter isso quando vir a se aposentar, provavelmente diminui o rendimento da família. Então, tudo coisas tem que levar em consideração. É interessante aqui, tu está no centro e lá tu tem o lazer para tu te divertir, usar mais. Tu tem mais segurança, tu tem tudo lá dentro, tu não precisa sair, tu não precisa sair fora para perder tempo. Porque hoje em dia, o fluxo muito grande de carros e coisas, tu já depende muito tempo. Tu está perdendo na rua, sabe, para tu achar um lugar para estacionar, porque lajado está difícil, cada dia é mais difícil. Não moro em um condomínio fechado, moro em apartamento, mas se morasse, eu ia gostar muito pelo motivo de poder fazer exercício nessa área fechada, então com mais segurança também. Agora que temos as palavras das ruas, vamos à palavra de quem entende. A Mariana, na Imobiliária Antares, vai nos falar como está o processo de preparo desses condomínios, que atendem a todas as necessidades dos seus condôminos. Olá, é bom estar de volta para falarmos um pouco mais sobre as tendências do mercado imobiliário, agora direcionado ao setor da construção civil. Como falamos em outra edição, as tendências do mercado imobiliário hoje em dia, elas buscam atender as necessidades maiores dos consumidores, dos clientes, e direcionando isso para o ramo da construção civil, o estudo nos mostra que hoje em dia as famílias diminuíram, hoje em dia, uma cidade universitária como Lajado exige construções menores em tamanhos, mas sempre melhores em localização, na facilidade de locomoção, na busca de criar um conforto sem o exagero de espaço. E é nessa tendência hoje que a construtora Ômega, que é uma afiliada ao Grupo Antares, trabalha buscando proporcionar a esse nicho de mercado, então apartamentos com qualidade, com o conforto que a sociedade busca, em tamanhos menores. Hoje a construtora Ômega conta com três prédios em andamento. O prédio comercial em frente à Justiça Federal, o Tom Jobim, o prédio Zenobetil, próximo ao centro, no bairro americano, próximo aos maiores mercados, fácil localização e acesso, e o prédio que está em início de execução, que é o Órion, próximo ao Jornal Informativo e à própria Imobiliária Antares, que são todos planejados para atender esse nicho que falta hoje no mercado, que está em baixa, que é o dos apartamentos menores, que é o dos apartamentos de um quarto só, para atender. Principalmente os universitários, os clientes querem, eles querem essa facilidade. Hoje em dia tu não tem tempo, tu não quer dispor, tu não quer sair do teu trabalho para ter que resolver teus problemas, para ter que fazer reforma, isso e aquilo. Então a gente está sempre trabalhando em busca do que faz falta para a sociedade. E como já se falou em outras oportunidades, hoje o tempo é o maior dos problemas, é o que mais faz falta. E é sempre em busca disso que a Ômega trabalha, que a Imobiliária e a Loteadora Antares trabalham. E é uma tendência de mercado, sem dúvida, que se faça tudo sempre em benefício do cliente, que isso gera resultados satisfatórios para o cliente e sem dúvida para o fornecedor, para a construtora, para a loteadora também. Agora que está por dentro do assunto e bem informado, é só escolher o melhor local, a melhor condição de pagamento, enfim, unir o útil ao agradável. Nós vamos ao intervalo e voltamos logo, porque ainda hoje temos as oportunidades de negócio da Imobiliária Antares. Não perca, porque o seu futuro pode passar por aqui. Quer comprar eletrodomésticos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar móveis? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar eletroeletrônicos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar material de construção? Na CETEL é sempre mais fácil. CETEL é sempre mais fácil de comprar. Muitos lajadenses construíram um pedacinho de suas vidas em cima dos nossos projetos. E é com este compromisso que convidamos você a conhecer nossa equipe e escrever sua história junto com a nossa. Imobiliária Antares. Há 33 anos realizando seus sonhos. A IG Piscinas oferece a mais alta qualidade de produtos e serviços. Filtro automático e exclusivo de tratamento de água com lâmpada ultravioleta. Venda, instalação e assistência técnica. Piscinas IG. O que há de bom, a IG tem. O segredo da sedução não está na bolsa da moda. Nem mesmo em sapatos caros. Menos ainda em vestidos de grife. O segredo não está em você. Débora Seco, pra água de cheiro. Você está acompanhando o novo Classe Vale Imóveis. E se perdeu o primeiro bloco, acesse www.tvinformativo.com.br e assista. Nós falamos sobre os novos espaços em condomínios e prédios que contam com áreas de lazer bem amplas. Fique agora com as oportunidades de negócios da Imobiliária Antares. Olhe com bastante atenção. Porque uma delas pode ser o local onde você vai viver excelentes momentos da sua vida. Música Música Se você gostou de alguma delas ou quer outras oportunidades, procure a Imobiliária Antares. Que eles vão lhe mostrar muitas outras opções. Agora vamos à dica de hoje. Colabore para que desfrutem dos equipamentos da sua área de lazer do condomínio. Respeitando suas normas e horários de utilização. Inclusive orientando seus visitantes sobre o assunto. Outra dica para quem tem área de lazer é em relação às crianças. Que devem estar sempre junto de um adulto responsável por perto. Mesmo nas áreas de lazer. Os funcionários do condomínio não podem assumir essa função. Bom, depois dessas dicas, meus amigos, resta fazer o convite para você nos acompanhar em todas as semanas. Se perdeu alguma parte do programa, acesse www.tvinformativo.com.br E veja pela internet. Nós estamos aqui sempre nas quintas-feiras com reprises nas terças. Não perca. Boa noite e até mais. Se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial, você precisa de uma empresa com Muitos lajadenses construíram um pedacinho de suas vidas em cima dos nossos projetos. E é com este compromisso que convidamos você a conhecer nossa equipe e escrever sua história junto com a nossa. Imobiliária Antares. Há 33 anos realizando seus sonhos. A Drogaria Dresch é associada à Rede Vida Farmácias, que é referência no ramo farmacêutico, conhecida pela confiança, seriedade e excelência de seu atendimento. Possuímos teleentrega, convênios com empresas e ótimos descontos. Drogaria Dresch, na Benjamim 711, em Lajado. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri